Olá, eu sou Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, tudo legal com vocês? Pois bem, olha aí mais uma máquina aqui na assistência, né? Então vamos lá. O que é que essa máquina estava apresentando, né? Essa máquina estava ficando aí presa na tela de boot, certo? A tela de boot dessa máquina é uma verde. Essa daqui é uma máquina, é uma placa-mãe AISUS, né? Um processador FENO X4 da AMD, certo? Máquina aí que já tem um certo tempo de uso, mas que é muito boa. Ficava presa nessa tela, né? Não passava de jeito nenhum ou demorava muito tempo para passar dessa tela, certo? Então, olha, a dica que eu dou para você que está com a máquina assim, né? É olhar as principais coisas que são o quê? Primeiramente, a coisa mais fácil que você pode olhar é o cabo do HD, o HD, a fonte, a porta SATA ou IDE. Hoje em dia é mais porta SATA, né? Que é de maior velocidade. Tentar colocar em outra porta, né? Tentar colocar em outra fonte. Depois, você pode ir em cima também, dar a memória RAM, né? Se tem dois pentes, testar só com um pente. Ou testar com outro pente que você tem aí só para testar, né? Também é uma coisa muito válida. E deixa eu ver outra coisa assim. Por fim, a placa ou processador. Primeiro o processador e depois a placa, né? Se tiver placa de vídeo, também é válido retirar essa placa de vídeo para fazer um teste sem ela. Também é válido retirar a pilha da BIOS, que o cliente pode ter feito alguma alteração aí na BIOS, né? Que veio a causar o problema. E é isso, né? No caso dessa máquina aqui, acho que vocês já perceberam qual foi o problema. Foi o cabo do HD, né? Está aqui ele, ó. Acredito que isso aqui ainda foi coisa da própria montadura da máquina. Essa máquina, a meu ver, não estava mexida, né? Talvez foi algum técnico, alguma coisa assim. Deu um nó no cabo SATA, né? E o cabo SATA, como com o tempo já se desgasta mesmo, né? Com um nó como esse, facilita o processo, né? Eu não indico flexionar esses cabos, porque eles têm várias vias internas. E essas vias, quando quebram, pronto. O cabo deixa de ser operacional, né? Eu acho até bonitinho o cabo SATA, né? Faz tempo que eu não vejo um desse aqui. Já substituí tudo. Não tem mais cabo desse aqui, né? Agora só na placa direta, ou então na case com USB 3.0. Muito tempo mesmo que eu não vejo esses. Hoje em dia aqui é mais manutenção de notebook, né? Pois bem, pessoal. Então é isso. O que vocês vão verificar é isso mesmo, né? Que eu acabei de citar. Então, tira uma coisa, faz um teste, tenta outra, faz um teste. Problema de PC, geralmente a gente elucida assim, né? Por eliminação. Testou uma coisa, testou outra, etc e tal. Quando a máquina liga, outro truque que vocês podem fazer é verificar a velocidade da máquina, né? A gente olha aqui qual é o processador da máquina e mais ou menos com a experiência vocês vão acabar percebendo aí que é uma máquina X, vai ter uma velocidade XYZ, né? E quando essa máquina não está com a velocidade que deveria ter, a gente já pensa logo de cara, né? Que o problema é no HD, né? Porque se o HD não está com velocidade, pronto, o sistema operacional também não vai ter agilidade alguma, né? Vai demorar para desligar, etc e tal. Porque tudo para a máquina ser veloz, né? Ela precisa que o conjunto seja bom. HD, memória, processador. Então, se eu acho que o processador e a memória da máquina estão bons, eu posso aí tentar averiguar o HD e o cabo do HD. Então, eu vou ligar o outro cabo SATA aqui, né? Para fazer um teste de fonte, geralmente o que é que eu faço? Eu desligo periféricos, né? Se eu vejo que tudo funcionou, né? Então, pode ser a fonte também cansada. Por isso, aqui eu não estou com o cabo SATA no DVD, né? Mas eu deixei ele ligado na fonte, né? Então, aqui meu teste já deixou claro, né? Que o problema não é de fonte, tá bom? Então, é isso aí. Vou ligar a máquina de novo para a gente ver se vai passar do boot, né? Para a tela do boot. Ah, meu monitor estava desligado. Meu monitor demora muito para ligar, né? Porque esse meu monitor é uma TV. A esse momento, acho que ele já passou da tela do boot. Ó, já está lendo, ó. Perceba que está piscando, ó. Já passou. Pronto, então está aprovado no teste. Deu muito certo. Ficou muito bom mesmo, viu? A máquina do cliente. Pronto, pessoal. Então, é isso aí, né? Compartilhada a dica. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que possam se inscrever no canal. Deixar o like. Pronto, ó. Novo teste, né? Coloquei agora o cabo do drive de DVD, né? Só para a gente ver aí como ficou de fato. O monitor já desligou, né? Monitor horrível esse. Mas, ó. Já passou, ó. Que está lendo o HD, né? Está piscando. Pronto, perfeito. A máquina não está mais presa mesmo. No... É... Na tela de boot, né? Ó, já inicio um dos sete. Pronto. Ficou bom. Eu gostei. Está certo, ó. Ligamos aí o que faltava, né? Que era o... Drive de DVD. E é isso. Vamos olhar aqui se reconheceu tudo. Beleza. Reconheceu tudo. Pronto. Então, nossa operação foi um grande êxito. Até o próximo e... Tchau. E aí